Mais uma conversa antitípica, foi tomar uma coisa ao tipo, muitos dos salões não sabiam ler, não escrever, mas iam para o mercado e vendiam, sabiam contar, a minha mulher tem 80 anos, e tem os netos, tudo com os estudos, para fazer a conta para mim, se não for à máquina, ela faz a conta, para mim é que eles, e ela não tem máquina e nem sabe ler, nem escrever, o nome dela, nem escrever o nome dela, mas se eles não tiveram a máquina nem teres um papel, ela nada, tal tal tal, olha lá, então vamos lá ver, não sabe ler, não sabe escrever, mas se for preciso fazer uma conta, ou vender, ou comprar qualquer coisa, faz a conta primeiro com a máquina. Até mesmo com esta coisa do ouro, dos ouros que chegaram. Dos ouros? Sim, ou o Gerber, ela teve ali, duas ou três noites, que ela, oi, me deve falar, custa lá, não, pois quando, quando diz-me, ela é só a mim, mas isto não tem muito com a coisa.